Brasil, o Banco Inter tá botando quente pessoal, é o melhor que tá tendo aí, aumentando o limite é o único banco digital que eu tô vendo se mexendo, porque os outros, tá tudo parado e o Banco Inter aí tá mostrando como é que faz, né pessoal, é eu espero também que as pessoas saibam usar o crédito com responsabilidade e não sujar o nome porque quando você compra e não pode pagar, aí pros diga também, as pessoas que podem aí derreto, né, veja aí com essa opção nova aí de aumento de limite pessoal, hoje o Banco Inter atacou de novo, viu, é, hoje recebi vários prints aí de aumento de limite amigo Luiz aí aumentou pra 5.200, ó, é só manteiga na venta, cadê não é Luiz? hoje 11 horas e 38 minutos da manhã de hoje, mais um aqui, ó, alô Gomi, lá de Barreto, São Paulo pouquinho, hein, pô Gomi, de 3 pra 3.900, pouquinho, mas tá bom, é melhor um passarinho na mão de que dois voando, né, 3.900, 3.900, mais um aqui, meu amigo, é, Valdemir, né, aumentou aí de, para 6.100 reais, agora esse aumento do índice foi sensacional, nunca recebi um aumento desse, pessoal, o Banco Inter tá surpreendendo mesmo, tem pessoa aí que nunca recebeu aumento de limite e nessa segunda lava aí, a primeira linha da lava, tá recebendo aumento de limite, é por isso que eu digo, eu não cancelo conta nenhuma, né, veja aí, ó, ele diz que nunca recebeu aumento desse aí, para 6.100, 6.100, né, pessoal, o tempo desse é que só manteiga da vento gato, espero que as pessoas dêem valor a esse limite, né, mais um aqui, ó, minha amiga Val, saiu de 7 para 9.600, para bem, Val, é só manteiga na vento gato, a dana da lancha, pois é, pessoal, e tá cheio aí, muitos comentaram de print, de aumento de limite aí do Banco Inter, é o melhor que tá tendo, você vai aquela opção ali, aumenta o limite aqui, ó, e vê se o seu aumento tá aqui, eu fui, negou, tá vendo aí, pessoal, ó, esse não é o meu do menino, o meu nem apareceu a opção de pedir ainda, aí, ó, solicitação de aumento de limite, não foi possível aumentar seu limite dessa vez, mas quem sabe da segunda vez, né, e aqui tem mais um dia que pode, é, pedir, pode pedir no dia 4 do ciclo de 2023, 3, isso quer dizer o quê? Que é em 3, 3 meios, que pode pedir limite no Banco Inter agora, era isso, no Banco Inter, era só um ano, viu, 6 meios, baixaram, agora baixou para 3 meios, ó, eu pedi no dia 4, no dia 4 do 2, dia 4 do 3, dia 4 do 5, no caso é 2 meios, né, é, porque estamos, eu pedi no dia 4 do 2, no dia 5 do, no dia 4 do 5, posso pedir de novo, então é 3 meios mesmo, é 3 meios, quando você pede que nega, você pode pedir com 3 meios de novo, né, você fala o seguinte, movimenta a conta um pouquinho, ou muito, depende do seu bolso, né, paga uns boletinhos, é, se você tiver uma delícia para fazer um investimento no CDB lá, faça, e ajuda bastante, certo, pessoal, fica a dica aí do Banco Inter, com análise de crédito agora, de aumento de limite, é em 3, em 3 meios, né, veja o que eu pedi aí, no dia 4 do 2, e vou pedir no dia 4 do 5, para ver de novo, obrigado Brasil, até o próximo vídeo, se inscreva, senta o dedo no like, Brasil, até o próximo vídeo, o Banco Inter é o melhor que está tendo, e até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho